oi gente olha só que a gente acabou de receber nossa eu tô muito animada muito feliz é o nosso mini ar condicionado então gente agora eu vou abrir e vamos ver né tomara que ele funcione né gente isso aí me dê certo nossa tá precisando hein tá muito calor muito quente nosso carro não tem ar condicionado esse aqui vai ajudar bastante é o nosso carro ele não tem ar condicionado então isso aqui nossa vai ser muito bom muito bom mesmo ó e como vocês já podem ver né é esse daqui que a gente comprou ó tá vendo ó esse daqui perfeito e vamos abrir né seja o que Deus quiser se ver completinho nossa olha aqui gente ó todo embaladinho bonitinho coisa nova é muito bom não coisa nova é genial oi 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 que lindo olha quase que eu derrubo meu deus e aqui que lindo nossa onde que a gente vai colocar aí a gente ainda não sabe o lugar certo de colocar colocar vamos ligar ele vamos ver se ele liga primeiro para a gente ver onde posiciona aí dentro do gol ó certinho a gente vai colocar dentro do gol ó ventiladorzinho e aqui sai né mas a parte da frente dele é essa a gente vai colocar água aqui gente a gente coloca água aqui dentro dele gelo ou água gelada né aqui dentro tão ele Fl değilam que ponto abre abre a porta coloca aí ele vem tio cadir oacho que tira isso daqui né é só para proteger mesmo só para abordar viagem vamos lá ó você coloca aqui mas esse temker que é colocar água geladas né tomadinha está dentro o sb E galera, a gente já colocou o nosso mini ar-condicionado aqui, o maior lugar que a gente achou até agora foi aqui, mas se a gente for achar um outro lugar a gente coloca. Porque ele é direto, ele ligado no USB, a gente coloca aqui no acelerador, para colocar o USB e ele vai ligado aqui, a gente vai colocar água com gelo aqui no recipiente, para não derrubar nada. Coloca mais um pouco, ainda coloca mais gelo. Eita. Fica acertada. Vem para em cima. Aqui, olha. A tampinha aqui a gente vai colocar depois. Agora vamos ver, né? Agora vamos ver. Vou fechar aqui. Vou fazer o teste agora aqui. Tá tudo fechado o carro, como vocês podem ver. O carro tá fechado, tá isolado. Ele tá todo fechado. Vamos lá, vamos ligar ele. E tá abafado aqui. Tá abafado, tá quente. Vamos ligar. Vamos ligar. Ligamos o ar. Ligamos a luzinha. Opa. Ligamos agora. Mas não tava dando. Tem a velocidade dentro aqui. Aí. Tá. Esse não vem tá? Tem um ventinho de nada ainda aqui galera. o que era bom, ele mostra o rosto mesmo aqui, ó como ele vai, ele é um climatizador, né, ele não é totalmente um ar-condicionado, que não vai gelar totalmente o ambiente, né ele é mais um climatizador, ele vai refrescar, vai poder pulverizar a água aqui dentro, né vamos ver como é que ele vai reagir com alguns minutos dele ligado aqui dentro do carro ó, ó, tem água ali dentro, tem água gelada, gel, tá funcionando tá pra vocês, é um ventinho, bem fraquinho, assim, tá no máximo, tá no máximo com certeza vai levar algum tempo pra ele poder resfriar então ele vem pra cima, joga aqui, pra ir pra baixo, vou pra frente, fica assim pra que aqui venha pra cima, então, joga pra cima então, galera, é isso, ó assim, eu, na minha opinião, na minha opinião, eu acho que aqui é mais viável e você, amor? eu não sei, é o certo pra poder dirigir, ele vai atrapalhar um pouquinho a visão, mas é, pelo menos, quando a gente estiver dormindo, talvez funcione, pelo menos, é certo né, esse é um lugar bacana e aqui, vamos ver vamos ver se ele vai resfriar um pouquinho o ar aqui, né, vai deixar mais confortável, pelo menos fora isso, isso aí, nosso mini ar condicionado faz um barulhinho, certo, tem as luzinhas ali, tá vai trocando de cor é um ventiladorzinho que borre com a água é isso esse mini ar condicionado do Gol Motorhome é isso aí se quiser adquirir, se quiser deixar o link aqui na descrição pra você comprar pro seu carro, pra sua casa mini ar condicionado é uma 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 um Tchau, tchau.